Bem, que hoje em dia a moda dos Exposeds tá no ar, isso daí a gente já sabe muito bem. Quase que todo dia tá todo mundo querendo dar Exposed em todo mundo, ou então tá todo mundo caçando Exposed de alguém. O que na real divide opiniões, uns acham necessários, outros acham desnecessários, mas o ponto que eu quero chegar não é debater sobre isso, e sim comentar sobre o tal Exposed que saiu do game ZEDU. Pois é, um Exposed na qual eu confesso, eu bati o olho e fiquei tipo, mano, isso daqui não é possível. Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Como eu disse, é um suposto Exposed do game ZEDU, um youtuber que faz vídeos de gameplays e humor, e eu acredito que ele é um dos mais amados do Brasil, pela simplicidade que ele traz nos vídeos. Sério, é muito bom, eu sou muito fã do Edu. E o Exposed veio da onde? Chuta aí, adivinha? Pois é, do Twitter. E eu agradeço demais o meu amigo Lucas por ter me mandado mensagem e me recomendando esse tema, e também há um youtuber chamado Spark, ele foi um dos únicos, ou se não o único, que fez um vídeo sobre isso. E só pra vocês terem ideia, esse meu amigo Lucas, ele nem canal tem, mas ainda assim chegou nele. Até porque eu em si não tenho mais Twitter, eu saí daquela bosta, lá só tem treta atrás de treta, e hoje eu tô bem mais de boa, tô com a cabeça tranquila e tô bem. Só que pra vocês terem noção, o perfil postou o seguinte, Exposed do games Edu, olha olha o que Edu fez. Ele falou foi três garotas que ele conversou, não consegui achar três, por motivos óbvios, mas cara, que absurdo, e Edu vendo esse Twitter, você tá full meu parceiro. Que convenhamos, só aqui deve ser alguma criança burra, que não sabe nem escrever, mas deve achar muito engraçado fazer Exposed fake das pessoas. Mas vamos lá, embaixo tem duas prints, muito bostas inclusive, em relação a qualidade, parece até que eu fui no banheiro com dor de barriga e saiu os prints de lá, mas dá pra ver que tentaram ferrar com Edu, onde forjaram ele falando, meu Deus, sou xonado nado no seu xereco, minha princesinha af, não tenho culpa que você é gostosa. Ou até falando exatamente a mesma coisa que o Barso falou no Exposed dele, que é, caralho, você gosta mesmo hein? Aí a garota fala, do que? Aí embaixo tem, meu pau, nha, de Rap Geek. Ai meu coração, ai 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 ai. E aí que eu nem preciso dizer que o responsável desse Exposed fake, é de alguém que acompanha os Exposeds da comunidade de opinião. Até porque com meus dots de não detetive, é nítido que a suposta conversa do Edu, é exatamente a mesma conversa do Barso, e também do Exposed do Mr. Leo. É só comparar, uma lado a lado. Editor, faz isso por favor, se você achar as prints, please. Mas é exatamente a mesma conversa, não tem outra, é a mesma. O que já é foda, sabe? Porque pegar um Exposed, pelo menos do lado do Barso, que é algo real, que teve vítimas, e recriar um outro Exposed de falso, meio que faz com que o Exposed real não fique tão pesado, sabe? Porque tão meio que forjando as conversas, sendo as mesmas conversas, é muito zoado. O do Mr. Leo, eu confesso, eu não fui muito atrás, e eu não sei se é verdade. Então, pelo menos, eu não vou falar nada do Mr. Leo, porque eu não sei. E se fosse só essas prints, beleza? Nem vídeo eu trazia. Porque além de tá tudo cagado, dá pra ver que é forjado. Só que aí que entra uma gravação de tela, da suposta conversa do Edu com a garota. E na moral, eu vou colocar aqui agora na tela, só que eu não vou deixar passando muito. Porque eu já adianto. É fake, é totalmente forjado. O Edu é um dos caras que eu mais respeito nessa plataforma. O cara, ele não tem redes sociais, ele não se mete em brigas, não mudou desde que começou. É literalmente um exemplo pra seguir, saca? Que eu confesso que... Eu não consegui seguir o exemplo dele. Eu me meti em tretas, eu dei uma mudada, enfim. Só que que ele é um exemplo, ele é. Isso daí a gente não pode negar. E eu fico realmente pensando, mas por que caralhos forjar uma parada dessa, tá ligado? Fazer isso só pensando em ferrar com a imagem e a carreira dele e de outros youtubers. Porque a gente sabe que Exposed Fakes tá cada vez mais famoso. Só que na real, nesse caso, ao invés de ferrar com a imagem do Edu, o perfil, ele só tá passando vergonha na internet. O Exposed, a palavra Exposed, em si tá perdendo um pouco do sentido, sabe? Porque infelizmente tem crianças e pessoas muito bostas fazendo todos os dias Exposed Fakes. E tirando toda a credibilidade de algo real, de algo que acontece, sabe? E apenas pra quê? Pra ganhar uns likes e, quem sabe, ganhar um processo na bunda. Como é o caso do meu Exposed Fakes. Quem não sabe, forjaram uma conversa minha, dando a entender que eu era um pi. Mas o processo tá em andamento, e logo logo, quem fez vai receber o processinho, e depois não adianta ficar chorando. E claro, além de mim, eu não preciso nem dizer das tentativas de Exposed Fakes do Digo, do Percima, do Utopia, e de mais muitos outros canais e criadores que não fizeram absolutamente nada, mas que tiveram pessoas bostas tentando forjar coisas piores ainda. E você, Tara? O que você pensa em relação a tudo isso de Exposed Fakes, de pessoas tentando sujar a imagem de outras pessoas com Exposeds que não são verdades? O que tu pensa sobre tudo isso? Bom, assim como muita gente, eu acho que é importante as pessoas exporem as outras quando acontece alguma coisa séria. Mas nesse caso que a gente viu, sei lá, eu só consigo ver uma criança que não sabe o que tá fazendo, entende? Então sério, mano, pensem duas vezes antes de fazer um Exposed ou compartilhar um. Até porque isso realmente pode acabar destruindo a vida de alguém. Isso não é brincadeira. Então, criançada que faz essa por... Eu tô até de personagem de desenho da Pixar, parecendo o Linguine do Ratatouille. Só pra falar pra vocês pararem com essa merda, sabe? Exposed fake não é da hora. É uma bosta. Tipo, é uma merda. Se tu acha engraçado, acha divertido, acha sei lá o quê, para, mano, porque não é. É muito... Vou até tirar o efeito. Deixa eu só pentear meu cabelo aqui. Ah, tô bonito. Mas falando bem sério agora, tu que tá vendo esse vídeo, fazer essa coisa de Exposed fake, achar que é engraçado e tudo mais, para, mano, para. Chega, já deu, sabe? A gente já tá chegando no final do ano e já perdeu a graça. Por já algo que não é verdade, apenas com o intuito de ferrar a imagem e a carreira de outro criador, sabe? O Edu é um cara muito fo... Pra quê? Ai, meu Deus, eu esqueci do pouquinho. Pra quê tentar ferrar com tudo que ele construiu, sabe? E é isso, mano. Eu não tenho muito mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e entendido, mano. Que não é legal. Tô puto. Chega, Exposed fake. Eu não aguento mais. E é isso aí. E até a próxima. Tem que ir embora, né? Sempre tem que sair da cadeira e ir embora. Tchau. Beijo. Tchau. Deixa eu olhar pra cá. Deixa eu olhar pra bunda. Sempre. Fui. Tchau.